E aí Seu Toma Travamos E aí 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 E você vai pra cá! Nós estamos em vantagem! Morre! Sopra! Pode ter! Eu vou te pegar! Eu vou te pegar! Eu vou te pegar! Minha vez! Hum... Me sinto ótima! Vem pra cima! Deus te contene ao inferno! O inferno te espera! Não vai aguardar muito tempo! Eu vou te pegar! É bom! Eu vou te pegar! Você tem medo comigo! É bom! Vem pra cá! Não vai aguardar muito tempo! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?